Se lhe falta, Dudu, Dudu, põe a bola da área, vem o tapa de cabeça, a bola sobra aqui na direita. Dernes Gonzalez! Gol! Lachou! Dernes, já partiu o paraguaio, já ganhou do Diego Ivo, está na área, dá o bote, dá o corte, outra finta, pé direito, bateu para o gol! Gol! Lachou! Driblo, ficou sem goleiro, ele bateu para o gol! Gol! Dernes Gonzalez, gol! Procurando a bola, o Aguilar, a sequência do Santos, boa, bola por dentro, vem Dernes! Gol! Copete! Carlos Sanches pede a devolução, Copete no cruzamento, olha o gol! Gol! É do Santos! Mota, passou o Vitor Ferraz, é para ele, cruzamento para trás, golaço do gol! De videogame! Diego Pituco, cruzamento, segunda trave, Santos! Olha a sobra do Santos! Gol! Galera do Corinthians, é só na coreografia, a bola é fechada, passa pelo Cátio! Gol! Gonçalves! Gol! Bateu a pauta ao Sanches, era no... Era no... Gonçalves e vai para o gol! 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 Obrigado.